Amém, Aleluia! Ore por nós, que você sabe que a caminhada, quando somos jovens, é difícil. Quando você olhar pra qualquer um desses rostinhos, talvez você vai encontrar alguns dos hospitais orando por enfermos. Não se assuste. Talvez você vai encontrar alguns deles na sinaleira evangelizando. Não se assuste. Talvez você vai andar de madrugada e você vai ver um grupinho dando comida pra alguém. Não se assuste. São jovens que estão cumprindo a vontade de Deus. É uma geração profética que Deus levantou pra esse tempo. Uma geração que está dizendo assim, não vai passar de nós. Não vai passar de nós. Nós somos a geração, meu irmão, que vai ver Jesus Cristo voltar lá. Por isso eu quero que você coloque a mão no seu coração, você e ele. E nós vamos orar por você. Amém? Nós vamos encerrar esse culto depois. Mas antes nós vamos fazer uma oração. Pode? Amém, meu colega? Então eu quero que você abaixe sua cabeça, igreja. Os jovens estendam suas mãos pra igreja. Estendam suas mãos pra igreja. Aleluia. 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 Oh, Espírito Santo de Deus, começa a oragem. Começa a oragem. Começa a oragem. Os instrumentos vão tocando. Os instrumentos vão tocando. Os instrumentos vão tocando. Aleluia. 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 Oh, Pai, em nome de Jesus, Deus, nós vamos querer a tua igreja estar presente. Deus, neste momento. Oh, Deus, tu conhece o teu povo. Tu trouxe-me nesta noite, Deus. O povo de Deus sedento por ti, Pai O povo de Deus disposto, Pai, a te adorar A te glorificar, Deus O nome de Jesus, Pai Deus abençoe a cada família, cada pai Cada mãe, Deus, que vem aqui neste lugar Senhor, talvez os teus filhos já estão aqui agora, Pai Pai, o Senhor sabe, meu Pai, de tudo O Senhor conhece, Deus, cada coração e cada vida Tudo que se passa, Deus, em cada família, Deus Pai, o nome de Jesus que vem visitar agora, Deus Vem visitar cada casa, Pai, cada coração agora, Deus Senhor, onde há um coração triste, Deus Que a vida vai me envenenar, Deus, com alegria, Tua paz, Deus O Teu amor, Pai, que só Tu, Deus, pode dar, Deus Que o homem nenhum pode dar, Deus, mas o Senhor pode dar, Deus Pai, o Senhor, Pai, que não saiba, Pai, cada jovem Abençoe a cada família, Deus Traz, Deus, pra perto de nós, Deus Os jovens, Pai, que talvez estão em casa, fazendo só o que, Deus Estão, Senhor, agora nas drogas, em qualquer outro lugar, Deus Vem trazer, Deus, pra perto de nós, Deus Pra eles conhecerem, Deus, esse Teu amor verdadeiro, Deus Esse Teu amor que um dia nós conhecemos, Pai E por isso nós estamos aqui, Pai, alegre, Deus Na Tua presença, Deus Senhor, muito obrigado, Deus, por cada vida aqui, Senhor Abençoe a Tua igreja, Deus Consagra, leve em paz e segurança, Deus Amém, 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 amém